O programa Salto 15 está de volta e agora é para falar sobre beleza, pele bem tratada e cosméticos. Nós estamos aqui na Ana Pegova e eu converso com a Sidamar, que é uma das proprietárias. Seja muito bem-vinda, Sidamar, ao programa Salto 15. A Ana Pegova tem uma história consolidada já na área de cosméticos, né? Sim, Giovana, em primeiro lugar, quero te agradecer. Seja bem-vinda na nossa loja, na nossa clínica. A Ana Pegova está no Brasil há 35 anos. É uma grife francesa que existe há 63 anos. Foi fundada por uma russa, o mesmo nome, Ana Pegova, que a maior preocupação dela era tratar as peles, cuidar das peles acneicas, o rejuvenescimento. E além dessa preocupação toda com a tecnologia que a Ana Pegova tem, desenvolver bons produtos, ela também cuida entre aromas bem suavizados, numa textura também bem fácil, que seja absorvida facilmente pela pele, né, Sidamar? Uma das preocupações é realmente essa. Uns perfumes, assim, bem clean, minimizados, para não interferir no perfume da cliente, né? A gente sabe que uma pele limpa é que absorve bem os produtos, né? E a Ana Pegova tem uma limpeza de pele fantástica, com um princípio fantástico, né? Sim, Giovana. Um dos segredos para você ter uma pele bem tratada, luminosa, clarinha, é realmente a limpeza. Porque os produtos, por mais elaborados que eles sejam, eles não têm, assim, uma capacidade tão grande de penetração se a pele estiver suja. Então, o que é necessário? A limpeza de pele. E nós temos a limpeza de pele, que foi desenvolvida também por Ana Pegova, pelo método de hidrosucção. Então, não é feito nada manual, é com o aparelho, que vai extraindo, sugando todas as impurezas da pele, sem provocar marcas e dor. Nós temos uma gama de tratamentos anti-idade, para rugas, preenchedor de rugas, para manchas, também para hidratar a pele, para o corpo também, tanto a pele do rosto, como o corpo, né? Nós temos a drenagem linfática, a massagem modeladora, a massagem anti-estresse. E agora a gente vai conhecer alguns produtos da linha Ana Pegova. Então, Giovana, o Pego Retinol, ele é o nosso último regenerador. Como que ele atua? Ele tem dois principais componentes, que é a vitamina A pura, que é o que aumenta a produção das novas células, e tem o pó de diamante, que faz o processo de regeneração das células que estão em envelhecimento. Então, ele vai trabalhar na parte de rejuvenescimento, prevenção de envelhecimento da pele. Bom, Alessandra, agora a gente fala sobre o Pegolift C, que ele é uma concentração de vitamina C pura, né? Isso. O Serum Pegolift, o principal componente dele é a vitamina C pura, que é um altamente oxidante, né? Ele que vai te ajudar no clareamento da tua pele. E, além desse benefício, ele vai trabalhar o rejuvenescimento e o efeito lifting. Ele firma a pele. Alessandra, agora a gente vai falar especificamente de cada produto da linha Kinesine, né? O Serum Kinesine, ele é um preenchedor. Ele tem uma concentração alta de ácido hialurônico. O que faz o ácido hialurônico? Ele penetra, ele forma uma barreira nas fibras da pele. Então, quanto mais úmida ela fica, mais ela devolve a elasticidade. Então, diminuindo a espessura da linha de expressão. Esse próximo aqui é o Kinesine. O Kinesine, ele tem um componente que aumenta 300 vezes mais a produção do colágeno. Então, ele é altamente firmador. Ele contém também uma fitoendorfina, que a gente fala, que aumenta a produção da endorfina. Deixando a pele com aquele aspecto mais saudável. Esse aqui é o Kinesine Gel Contour. Ele vai trabalhar especificamente nas bolsas e olheiras. Ele é anti-idade, vai trabalhar nas linhas de expressão. Ele contém uma substância que é a idebenona, que clareia a região dos olhos. E também tem componentes drenantes. Então, vai trabalhar na diminuição das bolsas. É aplicado durante a noite, porque quando a gente está descansando, tem uma melhor absorção. Vai amanhecer já com a região dos olhos bem mais calma. E esse último aqui é a região dos lábios. Qual é o principal componente? Além do ácido hialurônico, que vai ajudar no preenchimento da região dos lábios. Ele contém a vitamina E pura, que vai hidratar profundamente. E o colágeno, trabalhando na facidez. Cidamara, eu gostaria de te agradecer muitíssimo a participação, ter mostrado muitos bons produtos, ajudando com que a gente escolha um bom caminho para tratar a nossa pele. Giovana, é eu que te agradeço. Convido você a vir mais vezes na nossa loja. E também convido a todos os telespectadores que venham nos conhecer para sentir a diferença, o nosso carinho com a pele. E todos aqueles que estiverem preocupados em melhorar a aparência, melhorar a pele, ter um aspecto mais saudável, que venham nos procurar. E o endereço aqui da Ana Peglava? Nós estamos instalados aqui na Avenida Otton Professor, Otton Gama Dessa, 809. O telefone é 3222-3590. E nós temos estacionamento na Rua ao Lado, estacionamento gratuito, cortesia para os nossos clientes. E no próximo bloco, transformação no Programa Salto 15. Nós voltamos já! Música